Elalto, a cidade mais nova da Bolívia, vizinha de La Paz, se mobilizou contra o aumento da passagem de ônibus. Uma decisão tomada de maneira unilateral pelos sindicatos do transporte. Nosso correspondente Fred Morales nos conta os detalhes. Convocada pela Associação de Moradores, a cidade de Elalto viveu um dia de paralisação contra o aumento da tarifa do transporte. Não queremos pagar 1,50, queremos pagar um boliviano. É o que o povo altenho pode pagar. Estão cobrando trecho a trecho e nós estamos chegando ao nosso distrito com três passagens. O aumento da tarifa foi imposto enquanto eram feitas negociações em busca de um acordo. Enquanto estávamos no tema técnico, trabalhando, fazendo consultas desde 2011 em diferentes encontros distritais de moradores e de trabalhadores, agora tínhamos que ver as propostas do governo municipal quanto ao trânsito e às estradas. A passagem aumentou 7 centavos de dólar. Subiu de 14 para 21 centavos, um aumento de 50% para o usuário de Elalto por cada trecho ou por cada bairro que deve percorrer. Os moradores advertem que outras consequências virão. Repercute em um efeito dominó, indicar que aumenta a passagem, sobe o pão francês, sobe também a cesta básica. Não é só a passagem, mas vai ter um efeito dominó em todos os produtos da cesta básica. Elalto é a cidade mais nova e mais pobre da Bolívia. Seus moradores são em boa parte das províncias de La Paz. São 1 milhão e 200 mil habitantes e crescem em um ritmo de 5% ao ano. Fred Morales, Cidade de Elalto, Telesur, Bolívia.